Música Superior Tribunal de Justiça reafirma que não é possível repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos se a ação não tiver sido proposta ao autor da herança antes do seu falecimento. Seguindo o precedente da segunda sessão, a terceira turma do STJ aceitou o recurso de um grupo de herdeiros para afastar a obrigação do pagamento de pensão alimentícia pelo espólio. A mãe da criança entrou com ação alegando que em vida o pai arcava com todas as despesas de moradia, alimentação e educação. Após a morte, ela acionou os irmãos unilaterais para o pagamento de pensão. O tribunal de origem entendeu que a transmissão da obrigação alimentar está prevista no Código Civil, mesmo que não haja decisão judicial anterior reconhecendo o direito aos alimentos. Mas a jurisprudência do STJ considera que o dever do pagamento acaba com a morte do alimentante. Essa advogada explica que o espólio deve arcar somente com eventual dívida que não tenha sido quitada pelo autor da herança. No caso aqui da pensão alimentícia, só caberia a uma pessoa pleitear pensão alimentícia dentro de um processo de inventário se fosse um título, se fosse já uma pensão alimentícia já determinada em juízo, ou feito um acordo em juízo, ou já feito alguma coisa, porque aí seria um título como qualquer outro título. A pensão alimentícia entraria como uma dívida do espólio. Ele tem a obrigação de pagar uma dívida já existente, mas não de pagar a pensão alimentícia. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, ressaltou que o espólio não tem legitimidade para absorver obrigação alimentícia. O ministro destacou ainda que a autora da ação já atingiu a maioridade e vai ter direito à parte da herança quando efetivada a partilha, de acordo com o inventário. Mas que, caso os alimentos sejam necessários, devem ser buscados por outros meios que não espólio. Legenda por Sônia Ruberti